O Pica-Pau comem fora! Servimos-nos todos os tipos de boa boia! Estou com uma fome! Acho que vou entrar e me estufar! Oh droga! Fechado! Logo hoje que estou disposto para comer! Deixamos você estufado por 39 praças! O que eu quero é me estufar! Fechado para a reforça! Fechado por exigência popular! Fechado para o achar! Diferença! Abre amanhã! Fechado! 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 Por que ninguém monta um restaurante nessa cidade? Oh! Somos especialistas em estufar pássaros! Legal! Está pra mim! Está abertinha! Táxi Dermista! Estofamos tudo! Azeitonas, tâmaras, urnas eleitorais, etc! Pomba, duas pratas! Pomba, a moda, 2,50! Caroncho de batata, 15 centos! Caroncho de batata amassada, 10 centos! Urso canela, 100 dólares! Sem canela, 20 dólares! Tô aqui para ser adentro! Bom dia! Em que posso servido? Me manda o cardápio Oh, queira me desculpar Cardápio C-A-R-D-A-P-I-O Cardápio Acho que deseja os nossos preços É, qual o preço teto? Codorna 22, Coruja 40, Esquilo 35, Gambá 20 É, estão bem altos, não é mesmo? Muito bem, acho que vou querer camarão Impossível, eles estão de folga hoje Corta essa de engraçadinho e me traga o que comer Me traga uma sopa francesa, um bifão, um porco e o que mais eu vou querer? Taita, entrevistas, atenção 100 mil dólares por um pica-pau empalhado Tamanho gigante, Museu Mundial de História Natural 100 mil dólares Mulheres Automóvel Mulheres Jate Mulheres Mansões Mulheres Oh cara, minha comida Oh, sim, sim, a comida Um momento só, um momento É, pra já, eu esqueci Um momento Bacilhas nocauto, uma de cada vez Mas que beleza de sopa Sim, nós a chamamos vai e não volta Ainda não, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.